Fala pra cá também, meu parceiro, Isor Max! E aí, cadê o Japa? Ficou. Pô, para aí, meus parceiros. Certo, quem começa? Sofia, começa, Isor Max, termina. Quem quer batalha, boa grito, o quê? Ficou. 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 Vamos pro alto geral, família, vamos passar mais... Vai, 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 certo? Aê, abenço o beat um pouquinho, ó. Já aumentou, já aumentou, já aumentou. Vem com nós, vem com nós, vem com nós. Nós é cachorro, vira lata, nós pijando e Dante. O que vocês querem ver? Ficou. Ficou. E só levanta a mão quem passou desodorante. O que vocês querem ver? Sangue. Ficou. 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 É isso, Snormax 1 a 0, e tudo que vai! Volta! Então mano, levanta as duas mãos, cadê? Cadê a rapaziada com a vibe? Aí ó, parça, quer puxar o grito? Vamos para o alto família, vamos passar a maior vibe! É isso, sim. Não tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vai no O? Manda ele, carai! Isso dá de carai! Me desconcentrei e nem sei o que eu vou rematar Tá tudo certo, é na hora, eu vou improvisar Porque você tá vendo que você não aguenta É sempre na hora certa que aparecem as lendas Então tu tá ficando, não se engana Na calçada da fama, me tornei uma lenda urbana E dessa forma, que na minha frente tu some Eu matei a Sofia, a partir de hoje cê grita o meu nome Porra, um pouco da forma que eu quero vir fazer Tu tá vendo, pode ser, só que tu não vai conseguir O meu passo vai ser, é só seguir Acima as que eu preferi e você nunca preferi Mas calma que agora eu mando cê se fuder Cê tem que entender que agora cê só manda o clichê Você entendeu o que acontece? Ganhar de mim é mais mérito do que eu ganhar aqui de você É por isso que cê não entende que você é muito chato Tá ultrapassado com esse seu flow cansado Falando que você se desconcentrou Por causa do que tava escrito ali no cartaz letrado Se cê desconcentrou, é porque sabe meu nome E você repetiu ele em cima do microfone Ele grita seu nome, esse é seu fim Desculpa, faz um favor, também grita o nome pra mim Pede o grito, pede o grito, pede o grito, mano Eu pedi votação, certo? Seguinte família, quem começou foi meus parceiros normatos Barulho e mão pra cima, pra cima de normatos Diferentemente, barulhos pra quem curteu as rimas da minha parceira Sofia Pede de novo Pede de novo Levanta uma mão só pra quem curteu as rimas de normatos, certo? Uma mãozinha só Visualzinho Baixou Uma mão só pra quem curteu as rimas da Sofia E aí, na minha concepção do terceiro, os MCs estão de acordo? Isso aí, terceiro round na casa então, certo? Aê família, vamos passar a mão vibe, certo? Pode pôr? Aê DJ, solta o beat, aumenta aí, sabe quem começa Aê, o que que é terceiro round que tu quer? O que é? Só levanta as duas mãos, por favor, cara Na melhor vibe, na melhor vibe Aê ó, ei, ei Vamos animar, vamos animar Trágico, brum, gang do senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Trágico, brum, gang do senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vibe! Vô! 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 Acabanha de mim você vem assim, a tela e pediu barulho aqui pra Guarulhos Então eu vou usar estratégica e pega bem mais barulho É barulho pra Sofia, no gridão eu tô te vencendo Então não grita pra mim, agora grita pro Brenos Que tá ali do lado de rima melhor que você Por isso que no final da batalha, mandou a rima dos outros Eu mando o águide se foder Claro que é barulho para o Brenos No final de tudo disse, tenho dó Se fosse barulho, para o Brenos Pra qualquer MC que de você seja melhor Tá tudo certo, você pode vir falar isso Só que te mostro quem é que sou liso E Zaymak já tá no compromisso A gente até se parece Porque eu mando bem O Brenos é melhor que eu Que ironia, nossa, melhor que você também Claro que sim, é um pouquinho de estudante Pra você entender que agora esse seu argumento Com certeza é coisa de ignorante Quando você fala que você chega liso Eu acho que você termina roendo o osso Na verdade meu cabelo é enrolado Aproveito e enforco ele no meio do pescoço Só que tu não percebeu Quando vai sair você passa a chafinha Só na tentativa dele ficar igual o meu Olha como é que já fica Agora você tá fudida Zaymak já te bate Vamos ver se no tete a sete você improvisa Eu nunca quero ser igual a você Até porque você agora paga o tipozão Falando que as mina tenta Até cabelo liso Meu parceiro em cima da improvisação O que você não entende, parça É que eu não quero um cabelo igual o seu Você leva um pau Fala isso pra outra mina Tipo a Maria Você entende que isso é apropriação cultural? Só que você não é a Maria E melhor dizendo Se aprofundando um pouco Não é nem da mesma etnia Tu tá vendo como é que eu te digo É por isso que você é escrota Antigamente era culpa Você quer gozar com o gelo das outras Oh, 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 oh Em cada um e três, dois, um, iva Você falou do Breno no começo do round, por isso que os caras até puxam um grito É muito fácil, você fala de homem, eles acham lindo porque os caras são seus amigos Só que você não entende, você arruma treta Eu passo tipo um trem, se você pode gozar com o pau dos outros Quem tem buceta, então pode também Caralho, é de verdade, foi foda, mano Eu só errou, o bagulho foi sincero E família, sem maldade, foco na votação, certo? Eu sei que o bagulho foi sincero, mas mano, vocês tem que votar no melhor, mano E eu peço a colaboração de todos, por nem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas do Snormax Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Sofia É isso, um fantástico pra sua casa Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!